Essa sede pode nos matar Minha garganta perde um pouco d'água E os meus olhos perdem o teu olhar A planta perdeu, pode poder brotar Fora! Quando vai, quando vai chover Fora a quadrilha! E assim a mistura do sertão entra em quadra Pra contagiar com muita alegria, com devoção nessa noite maravilhosa Prepara a quadrilha! Vem! Fora! 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 Fora, Julina! Vem a mistura do sertão contando uma linda história Vem! Traga-me um pouco d'água E essa sede, e essa sede pode nos matar E minha garganta perde um pouco d'água E os meus olhos perdem o teu olhar Quero ouvir! Quero ouvir! A planta perde chuva A planta perde chuva Quanto viva! Não quero ouvir meus cavaleiros! Seu louco escurece, quando vai chover Chegue, Julina! Meu coração só tem o teu amor Se não me deres, posso atender no rio Bora, quadrilha! Boa noite meus amigos! Hoje serei o dia mais feliz da minha vida O dia do meu casamento com o meu amor francisco Mas infelizmente não podemos nos casar até a chuva cair por essas bandas Não se preocupe, temos uma solução Orar e pedir a Deus para nos mandar chuva Temos que ter paz sempre Afinal, não teve casamento, mas será a festa de São João Peça a todos que levantem suas cabeças E não percam sua fé Afinal, em terra de seca Pega em pé com esperança! Hoje é meu dia, quero alegria Porque a princesa anda e dura Já é a hora, ela fazia E eu tenho aqui, feliz, feliz, feliz Eu sei que é triste, feliz, feliz Guarda no peito a descontagem Mas é verdade, eu sei Fazendo assim, quero alegria Por que a princesa anda e dura Segue em sua família Padrilha! 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 Beleza-se! Não precisa saber, mas vai ter festa aqui no João Vem sentir a sensação De gostar da produção A emoção vai começar O bosque é uma noite de alegria Vem sentir essa magia Aqui nesse ar Eu quero ouvir É por amor Só por amor Que eu estou É por amor Eu quero ouvir Que eu estou no sertão Está aqui Neste momento